Aqui ó, aqui ó, ó A enxada tá aqui ó É Aí bô, achou aqui bô Gente, o que ele vai mandar pra fazer isso aí? Olha lá Você tá aí, o Juliano tá ocupando Ó Vem devagarzinho agora Vai fazendo isso aqui ó Aí, ó Pega a terra e a esparrama pra lá Tá bom Tira isso daí da mão Tá Tira isso daí da mão Dá a enxada aqui pra mim fazer as coisas Ô meu Deus do céu Tó, filma aqui que ele vai brigar comigo